E a Polícia Civil pretende fazer uma reprodução simulada da morte de Kathleen Romeu. A jovem de 24 anos foi atingida por um tiro no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, no último dia 8. A Delegacia de Homicídios aguarda o laudo da perícia feita no local onde Kathleen Romeu, de 24 anos, morreu. Depois disso, será marcada uma reprodução simulada do caso. Com a simulação, a polícia busca entender de onde partiu o disparo de fuzil que matou a jovem, grávida de quatro meses. Testemunhas afirmam que o tiro foi dado por policiais militares e a PM diz que havia um confronto com criminosos. A reprodução já tinha sido cobrada pela OAB por conta das duas versões distintas do caso. Além disso, os advogados questionam se houve fraude processual, já que os estojos com as munições dos agentes não foram encontrados pelos peritos. Na semana passada, 12 policiais envolvidos na ação foram afastados das ruas e as 21 armas usadas por eles também foram apreendidas. O caso é investigado pelas polícias civil e militar, além do Ministério Público. Kathleen levou um tiro de fuzil no tórax no último dia 8, enquanto fazia uma visita à avó no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, depois de se mudar da comunidade para tentar fugir da violência. Obrigado.